e estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal Jair Wilson canal TV diretamente aqui para você aqui com mais uma compra aqui tá pessoal enquanto muitas pessoas não gostam de comprar na internet fica comprando caro muitas das vezes nas lojas enquanto você tem aí a Shopee aí né as plataformas Amazon o Aliexpress né para você tá comprando bem mais em conta tá mas aqui o canal aqui tá sempre mostrando para vocês as novidades mas não se preocupe não tá que eu vou deixar vários eu tenho vários links aí que eu deixo na descrição do vídeo para você tá comprando na Shopee na Amazon e tá aproveitando as melhores as melhores ofertas tá bom então nós vamos ver aqui passar a palavra aqui para mulher aqui para ela mostrando aí para vocês é sobre esse produto tá gente olá boa tarde aqui é o kit de shampoo que eu pedi né ele chegou bem rápido veio bem embaladozinho agora eu vou abrir aqui né para mim ver como foi a caixa embalagem veio bem bem arrumadazinha então ele chegou antes da do previsto para para chegar dia primeiro tava previsto para chegar dia primeiro hoje hoje é 27 ele chegou bem mais antes né postei e chegou rápido agora vou ver se chegou tudo certinho né foi um kit de shampoo só um momentinho aí logo pedindo para você aí qualquer coisa aí gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sino tá que você vai terá sempre bons conteúdos a gente tá sempre mostrando aqui alguma coisa para vocês tá bom vem bem embaladozinho não vazou foi esse mesmo que eu pedi é um litro é o shampoo de mandioca que eu gosto muito só que essa marca que ainda não usei dessa marca aqui vai ser a primeira vez fazer o teste esse é bom né gostei vem bem embaladozinho ó aqui ó para não vazar tirar aqui para ver o cheiro cheiroso consistência muito boa amei agora é só usar fazer o teste né para ver se vou gostar se vai dar certo se der certo voltarei a comprar é isso obrigado e até lá pois é a pessoa está aí mais um vídeo do canal aí para você tá acompanhando né sobre as nossas compras diretamente na plataforma do Shopee mas não se preocupe tá se você quiser comprar um igualzinho a esse daqui nós vamos estar deixando o link na descrição do vídeo só que você precisa estar acompanhando e lendo o que que tá identificando o que tem nos links tá porque são vários links que nós deixa porque a gente tá sempre apresentando o melhor local o melhor lugar para você tá comprando o seu produto e aí o link que a gente deixa lá na descrição do vídeo tem várias informações né por exemplo tem tênis tem roupas tem calças é jeans né tem o shampoo tem um bocado de coisa então você tem que ler acompanhar tem o iPhone 14 né último lançamento tem tudo aí no na descrição dos nossos vídeos para você tá acompanhando para que você possa estar aproveitando o melhor gostaria de dizer para você que a gente tá sempre botando as ofertas do dia da na que tem na plataforma tanto da Amazon como do Shopee e você sempre estará comprando pelo melhor preço da internet ok pessoal então Jean Dilson se inscreva no canal TV agradecendo aí por mais um vídeo aí no canal para você um vídeo curto aí para você curtir bem né deixa um like se inscreva no canal compartilhe comente você conhece esse produto você gosta você é a prova esse esse produto aqui deixa aí nos comentários aí que isso vai ajudar muito muito às pessoas que tem dúvida na hora de comprar você compra pela internet deixa nos comentários aí você algum dia comprou que não chegou você que compre sempre tá sempre chegando tudo no dia certo tá atrasando tá demorando o que que tá acontecendo porque isso vai fazer com que muitas pessoas é vai pegar mais conhecimento experiência e saber tá fazendo a sua compra no lugar certo ok agradeço a todos pela atenção e até a próxima